Eu confio em Nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em Nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, meus filhos e filhos de Deus e também meus. Estamos de volta para o nosso encontro de oração, nos colocando diante do nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente. Um Deus zelador, que cuida de nós dia e noite sem cessar. Um Deus que pensa em nós, preocupa conosco e por isso se coloca ao santo serviço, cuidando daqueles que fazem parte da sua família, que é cada um de nós. Mas, sobretudo, os mais necessitados, os doentes, os enfermos, aqueles que estão no leito de dor, seja no hospital, seja em casa, seja nas clínicas, seja na rua. Que Deus possa estar ao lado de cada um, manifestando a sua força e seu poder. Confiança, isso é muito importante para todo cristão, ter confiança, ter esperança, esperar no Senhor. Como diz a escritura, esperando, esperei no Senhor. Então, que Ele possa estar com todos vocês, com todos nós, nos ouvir e agir em favor de todos nós. Que Ele nos dê a graça de que nós todos estamos precisando. E eu queria colocar as intenções deste dia de oração. Conceição Almeida, Maria Isabel e seus filhos Rafael e Gabriel, Adriana Silva de Souza, Lorival de Carvalho, família Oliveira Florencio, famílias Arcanjo, Diniz e Pena. Verão, oi Verão, oi Verão, estamos aqui de novo lembrando de vocês e da sua família, seus familiares. Lourdes e família, é a nossa ministra de Nova Lima, me deu uns biscoitinhos gostosos. Obrigado, viu Lourdes, Deus te abençoe. E por uma família necessitada. Zuleia, Nazinha de Nasalda, Ana Fossati e esposo, Dirce, irmã de Alaide, Fátima e Jaime, Mendonça, Ondina, a mamãe do Joãozinho, Lívia, Altiva, Seurelio, Maria de Fátima Ragazzi. E ainda, Valdeci, Moreira, Otávio Ribeiro, Luzia Alves, Marília da Paz Alves, Selene Alves Couto, Hélio Alves, Ana, Famílias Alves e Couto, Beatriz, minha irmã, Conceição e Zezinho, vizinho do padre Zezinho. Irami, minha cunhada, Patrícia, sua filha nos Estados Unidos, que nos veio também, e a sua família, por alma do senhor Matosinhos, que Deus o tenha na glória dos céus. Ter a sua família, para que sejam consolado e confortável. Valcir da Rosa, que está ainda internado até hoje, com o coronavírus, que o senhor possa expulsar para longe, curá-lo e trazê-lo de volta para casa. Fernanda de Oliveiro Melo, Henrico Fernando de Souza Santos. Essas são as intenções, que a partir da próxima semana, não serão repetidas, mas estarão dentro de uma caixa, em cima do altar, para que continuem sendo agraciadas pelo nosso Deus. E, então, nós vamos fazer o nosso primeiro momento de oração. Uma oração muito pequena, mas muito bonita, e de alguém muito importante. Vocês lembram quem é que anunciou a Maria? O anjo Gabriel. Vocês lembram de quem que ataca o monstro destruidor? São? 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 Rafael. Vocês lembram daquele arcanjo maravilhoso, que Deus enviou também ao mundo para realizar a sua obra? Então, os três arcanjos, São Rafael, Gabriel e Miguel. Então, nós vamos falar sobre São Rafael. É. Veja que linda oração. Vocês rezam comigo. Como é que a gente tem que rezar? Com fé. Se não for com fé, não adianta não. Nem adianta mesmo. Tem que ter muita fé. Então, com fé, nós vamos dirigir a São Rafael, o arcanjo, e dizer para ele. Ficai conosco, ó anjo Rafael, chamado medicina de Deus. Amém. 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 Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão, só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Tu marchas a nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tarde, Senhor Jesus. Isto. Então vamos pedir que esse Deus venha na pessoa de seu anjo para nos conduzir no caminho de uma vida saudável, feliz. O anjo vindo é Deus chegando entre nós. Eu me lembro de uma passagem da minha vida, quando estava em Nova Lima, eu fui visitar uma senhora cega, alta, magrinha. Eu fui atendê-la a confissão e então levar para ela a comunhão. Quando eu gritei no portão, Dona Maria, e ela respondeu lá de dentro, entra Jesus, já estou te esperando há muito tempo. Olha que coisa mais linda. Não é que eu estou convencido que eu sou Jesus, mas ela vê em mim como sacerdote, o mensageiro de Deus, a presença de Deus na vida dela. É assim que nós vamos ver o anjo enviado hoje para nós, para nos dar a cura do corpo, da alma e do espírito. São Rafael, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Santa Efigênia, rogai por nós. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louvo ao bairro, revelar seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Erga seus braços, vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, povo de Deus! Agora nós vamos ouvir o Evangelho O que é da igreja precisa ter a palavra de Deus Sobretudo os Evangelhos A nossa vida é o Evangelho Por que? O Evangelho é Jesus Jesus é a palavra viva de Deus É o verbo que se descarga e habitua entre nós Ele nos nutre não só com a Eucaristia Mas também nos nutre com a palavra de Deus Então vamos proclamar o Evangelho Dizendo com muita alegria Palavra não foi feita para dividir ninguém Palavra é a ponte onde o amor vai e vem Onde o amor vai e vem O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da boa nova de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em toda casa que entras Dizem primeiro Paz a esta casa E se houver ali Quem ame a paz A vossa paz Repousará sobre ele Do contrário Voltará a vós Em toda cidade onde entradas E vos receberem Comei aquilo que vos servirem Curai os doentes que lá houver E dizei as pessoas Chegou para vós o reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Muito bem Que Evangelho bonito Jesus enviando Os seus discípulos Para o Santo Serviço O que é o Santo Serviço? É a realização da obra de Deus Na vida do irmão Eu posso oferecer o Santo Serviço Ao Gabriel Meu colaborador Sendo aquele enviado por Deus Como seu sacerdote A alimentação de Cristo E com Cristo Realizando as obras de Deus Porque eu sozinho Não consigo realizar nada Não adianta Gabriel ficar esperando Se não for com Jesus Tem que ser com Jesus Aí eu posso levar ao Gabriel Aquilo que é de Deus Então Jesus envia E ele diz Toda casa que entrar Dizem primeiro A paz esteja Nesta casa Isso porque o Senhor Não nos preocupa apenas com a carne Com o físico Com o biológico Com a matéria É preciso ter a paz de espírito A tranquilidade Para colher Aquilo que Deus vem trazendo Para nós Depois ele disse Para os seus discípulos Como diz também Para mim Curai os doentes Chegando lá Você encontrou alguém doente Cure Mas eu não posso Dizendo o que Deus E por isso E por isso os discípulos Realizaram maravilhas Curaram muitos doentes Muitos enfermos Também expulsaram demônios Também expulsaram demônios Ele fez maravilhas Maria Cantou para sua prima O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o seu nome Quantos provaram As maravilhas O Senhor Cegos Cojos Não é? Leprosos Encurvados Mão seca Quanta gente Provou As maravilhas De Deus Através do Senhor Ou através dos seus discípulos Em seu nome Como Pedro vai mostrar Para a comunidade Vocês estão aí Procurando saber Em nome de quem Que eu faço a cura Que eu curei Esse doente Não há outro nome Por quem nós Podemos curar Senão o nome do Senhor O nome de Jesus É doce É poderoso Ele nos cura Nos salva Nos liberta Por isso Clamar Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Para que ele Através da igreja Através dos sacerdotes Dos santos pastores Possa realizar A grande obra Da misericórdia Em nosso favor Então Irmãos e irmãs Abra-se a Deus Abrindo-se a sua igreja Abrindo aos seus pastores O nosso Grande pastor O Papa Francisco Os nossos bispos Nossos sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Confiar Confiar Aqueles Que o Senhor Consagrou Ou que consagraram-se Ao Senhor Para realizar A obra de Deus Confie Eu fico muito triste Quando eu vejo Na igreja Alguém que diz assim Eu nunca mongo Com o ministro Não Ah por que? O ministro É de Deus É Deus Que convoca E chama E a igreja Então diz Olha É você o escolhido Faça parte Desse grupo Dos ministros Extraordinários Da Eucaristia Então Que é da nossa igreja Independentemente De quem nos oferece Nós precisamos Acolher com fé Porque o meio Ou os meios Que Deus realiza A sua obra São infinitos E você pode Também Como eu disse Deitadinho na cama Sofrendo Realizar Obra admirável Na vida De seus irmãos Sejam também Aqueles Que manifestam A força de Deus Do poder de Deus Na sua vida Nesse momento seu Tão especial Que as vezes A gente não entende Não compreende E até mesmo Não aceita Mas é preciso aceitar Como Jesus Aceitou a sua cruz Aceitou o Calvário Aceitou morrer Por nós Não há maior amor Do que dar a vida Do que dar a vida Pelos seus Então Acredite Que você também pode Não se sinta Cego Inútil Mas você pode Fazer alguma coisa Aí Como eu estou aqui Fazendo Também sou uma pessoa Doente Eu tenho diabetes Hoje mesmo Eu vou voltar Ao médico Vou fazer exame Exame de coração Já fiz exame de sangue Exame de urina Para que? Para fazer uma cirurgia Então A gente tem que aceitar isso Porque tudo isso passa Mas a vida Com Deus E para Deus É eterna São Peregrino Rogai por nós Imaculada Conceição Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós Santo Evigênia Rogai por nós Até daqui a pouco Para que possamos Rezar a oração De São Peregrino Ah, ele está me lembrando Tem um canto Tem que cantar, não é? O canto é esse aqui, ó Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Reconstrói a tua vida Em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida Em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Eu passei fazendo o bem Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os males Hoje és minha presença Junto a todo sofredor Onde sopra o teu irmão Eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Agora sim Até daqui a pouquinho Para o encerramento Com a oração De São Peregrino Pelos prados e campinas Verdejantes Verdejantes eu vou É o Senhor Que me leva a descansar Junto às fontes Minhas forças Minhas forças O Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Voltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre O seu nome Eu honrarei Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Seguração Sempre tenho Em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Voltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fonte E me faz ser feliz Que transporta E transporta A minha dança Em seu amor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará 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 Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Bem à frente Bem à frente Do inimigo Confiante Eu vou Tenho sempre Um Senhor Júlio de mim Seu cachado Me protege Eu jamais Demerei Sempre Junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu pastor Tu és Senhor O meu pastor Voltará Voltará Deus te amou Nós te adoramos Neste sacramento Corpo e sangue Que fizeste Nosso alimento És o Deus escondido Vivo e vencedor A teus pés Nós depositamos Todo o nosso amor Meus pecados Rediniste Sobre a tua cruz Com teu corpo E com teu sangue Ó Senhor Jesus Sobre os nossos altares Vítimas sem par Teu divino sacrifício Queres renovar No Calvário Se escondia Tua divindade Mas aqui também Se esconde Tua humanidade Venho em ambas E peço Como bom ladrão No teu reino No teu reino Eternamente Tua salvação Creio em ti Ressuscitado Mais que São Tomé Mas aumenta Na minha alma O poder da fé Toda minha esperança Cresce o meu amor Creio em ti Ressuscitado Meu Deus e Senhor Ó Jesus Que nesta vida Pela fé eu vejo Realiza Eu te suplico Este meu desejo Creio em ti Pace a face Meu divino amigo Lá no céu Eternamente Ser feliz contigo O meu Deus e Senhor O meu Deus e Senhor Estamos de volta Vamos encerrar nosso momento de encontro De oração Esse momento tão sublime Tão bonito Tão encantador Tão forte Tão poderoso Onde somos levados A confiança plena Nesse Deus Que não cessa De realizar Maravilhas Em nossas vidas Temos muitos Protetores Muitos colaboradores Mas esse momento Tem a supremacia São Peregrino Em nome De Jesus Rezemos Ó glorioso São Peregrino Vós Que nos destes Um admirável Exemplo de penitência Paciência E alcançaste De Jesus Cristo Crucificado A milagrosa Cura De uma chaga Maligna Humildemente Vos suplicamos Intercedei Junto a Deus Pai De infinita bondade E misericórdia Pelos Que sofrem Do mal Do câncer Para que obtenham A paz E espírito O alívio Das dores E a cura Da doença Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade E no Espírito Santo Amém Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Já feito a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Antes da benção Quero dizer Aqueles que nos enviaram Seus nomes Nós rezamos hoje E repetir que No próximo encontro Nós vamos ler apenas As intenções Novatas Mas todas as orações Que foram pedidas Até agora Estarão dentro De uma caixinha Aqui sobre a mesa Acreditem Confiem Porque não esqueço De nenhum de vocês E estou esperando Também a cartinha Que não chega O bilhetinho Que não chega As revistas Que não chegam Vocês não gostam Do Padre Célio? Ajuda aí Calabora É Eu não vou dizer Que sinto solidão Porque eu tenho Deus Tenho o Senhor Jesus Mas às vezes Eu fico triste Porque não falo com vocês E a cartinha É o modo da gente Continuar Falando um com o outro Então eu aguardo Que Deus abençoe Tá bom? Obrigado você que tem mandado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre vós Sobre as vossas famílias Sobre os vossos lares Sobre todas as vossas necessidades Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Imaculada Santo Antônio Santo Efigênio E São Peregrino A benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Até a próxima quinta Um beijo Tchau Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor